Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Acompanha aí, vamos pra mais um videozinho de Free Fire jogando aquela ranqueada. Deixe seu like e bora que bora. Aí ó, já tem gente ali na frente. Hum, caiu um pouquinho separado de vesteito. Essa bala foi estranha. Foi o Vini. Ele quer perder ponto, ele falou. Tá bom. Isso, que bom. Grava vídeo todo dia. Vai correr daqui. É, algum noia pulou aqui, né? Desculpa, gente. Desculpa. Não, de boa. É que quando me passa um líder assim, o dedo do troll chega a tremer. Lenta, é que passou, você quer pular, isso tá vendo, sabe? Você nem voa. Ó, filho, é que se eu não tem muito ponto, você não tem muito ponto, né? Pro cê não faz diferença. Nossa. Ó, desculpa, mano. Qual foi? Ele tá bravo contigo mesmo, velho. Ó, Vini, se você me der, se você me der diamante, eu fico de boa. Ó, o game tem esse moeda aí que eu salvo ele. Ah, cê pode ficar bravo, que eu aguento, viu? Eu sou mercenário. Pode ficar pistola, que nós aguento. O selene tá com o loot tão bom, que se viu o squad por cima dele, eu acho que ele, eu acho que ele leva. Leva. Ele leva tudo. Nas costas, do lado. Tá fora. Fuja, louco. Usar meu drone. Ah, eu tô muito mal acostumado com esse drone, velho. Ó, game tem sem moeda? Ah, achei. Ó, game tem sem moeda? Opa. Achei. É que eu não queria gastar, né? Mas agora sou obrigado. Opa, achei uma tiradeira. A tiradeira é melhor que isso daqui. Isso daqui o quê? E os NSPRs tá te chamando. O cara chato. Só porque esse é rico também. Ele não é rico, cara. Milionário. Ó quem tá marcado. Ah, eu vou nele. Olha, tem alguma coisa naquela caixa ali? Uma arma. Ele tá na parte superior, no canto, a 36 graus. Deu uma bala na direita que cê mata. Já achei. Tô chegando. Tô com a VSS, mas eu sou bom de VSS. Caraca! Caraca, velho. Nossa, eu vortei com o Felipe. Caraca. Tem uma assassina ali, ó. Ô, o cara deu só dois tirinhos, velho. Marcaram o Felipe. Marcaram eu e me mataram. É que, na real, eu fui de bocão. Lá, ele. E eles botaram a sua boca? Lá, ele. Se tem a caveirinha ali, é que ela tá. É. Se tá a caveira vermelha ali, meu nome... Minha vida não tá aparecendo. Então isso quer dizer o quê? Ah, que botaram a sua boca. Ah, tá. Então é isso, então. Se tu tá dizendo... 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 Se tu não me ama... Se tu não me ama... E eu e o Vini, a gente tá... Ó, rapaziada. Eu e o Vini, a gente tá precisando de cirurgia. Caso de vida ou morte. Eu tô com a fama até agora. Agora eu falei de uma cirurgia ali, mas eu sou famoso, eu tô com a fama. Carapina agora. Vai brilhar? Olha aquilo ali que legal. Deixa o dinheiro. Olha aquilo ali que legal. É pra salvar o Selip. O que você acha de eu abrir o barracão e pegar as moedas que estão lá dentro? Boa também. Na direita aqui, ó. Na direita, sai direita. Olha, tá com uma bomba de poder. Nossa, Ria. Nem atirava se fosse pra fazer isso. Não, essa arma aí é ruim pra caramba, velho. Você é munição também, né? Mas nem bota a cara então, mano. Nossa. Retira o que eu disse. Nunca. Nunca. Falei que a arma... Oita, meu Deus, que bala passou do lado dele, velho. Caraca, eu fiquei com medo agora. O coração foi na boca agora e voltou. Ixi. Mitela aí, velho. Vamos ver, vamos ver. Oh, cara... Ah, não, né, cara, não. Não esquece. Meu caraca, lua. Desativa. Desativa. Não vai dar tempo. É, eles vão dar, tá aí. Ai, velho. Nossa. Ai, carica. Eu preciso disso aqui, ó. Ó, não vai ter bagulho de... Ó, cadê a segunda habilidade? É que pra quem é no emulador é mais difícil. Tem que criar um botão pra ter a segunda habilidade. Não, é, não é que é difícil. É, não é que é difícil. É que é, tipo assim, tá puxando muito cara melhor na segunda habilidade. Na partida. Daí, tipo, pô, se já tá complicado aqui com uma, imagina com duas. É, imagina. É só uma pelisseza. Ah, eu deixei o minhado. Derrubei um. Vai salvar. Ah, o cara reviveu também, velho. Tem como reviver os caras também? Ah, ele também, a bolinha? Não, ele usou habilidade também. Eles usaram também. Ah, tá. Eu ia falar, pô, né? Reviver o inimigo. Reviver o inimigo, daí ia pra lascar, né, velho. Ia ser inútil a habilidade. Não, ia ser útil, filho. Mas ia ser útil e fos fora. Calma aí, já vou. Tem que dar sinais aí na prova. Verria, você também tem que dar, né, sabe? Dá prova? É que semana passada. Tiraram nota abaixo. Ter saco, ele mais falsificou. Eu falcico. Ó, os moleque corruptos, tô vendo. Vai ter que me pagar algum valor aí pra mim não postar esse vídeo. Ai. Foi o Plinio que falsificou? Esses moleque, cara. Ué, que não foi pra prova, tá ligado? Foi pra marcação, daí nós queríamos ganhar visto, né? De ingraison ainda. Pô, eu nem vi esse cara chegando aí. Só chegou. Dá pra me salvar. Não. Dá nada. Dá nada. Uhum. Eu acho melhor não ruxar, certo? Ele ruxa já, é? Nossa senhora, véi. Como que os caras conseguem dar a capa assim, véi? Com seis? Nossa, agora que eu vi o time dos caras. Agora que eu vi o time dos caras, né? Tá desafiante, véi. Não mais tem azar desse jeito. A mana deitei tanta gente, cara. Pra morrer pro gás. Ó o gás. Eu fui o que mais dei dano aqui. Tô em primeiro. Ah, você falou que o mais deu dano, né, Felipe? Você falou que deu mais dano, Felipe. Claro. Tô mentindo. Olha, cara, um cara. 1685, te dano zero kill, mano. Que absurdo. Ai, ai. Que é, tô ruim, viu? Nossa. Vi, ele já tá tomando a cabeça. Pô, Felipe, é um cara nas suas costas, tá? Pô, mano, é mentira, é mentira. Tchau, Vini. Salva, era só salvar. Aí eu bota habilidade. Assim, trai do gelo. Eu esqueço que eu tenho habilidade, tá ligado? Eu não uso. Eu tô acostumado a jogar de camis, sabe? Ai, hein. Só nem preciso ativar pra reclamar. Mas que cara chato, canguru, velho chato, mano. Não pode pular. Eu vou descer. Que pena, velho. Porque ontem a gente virou e foi mais ou menos nesse night. A gente se vê os caras fazerem três, do nada deu aquela virada. É, mas não vai ser essa. Vamos ver. Ô, Vini, por que você tem que... É só que todo mundo junto. Por que que tem que emulador puxa uns caras assim, bravão? Não sei, cara. Eu vou perguntar isso pra Garena também. É, vamos processar a Garena aí, velho. Desequilibrada. E arrumar isso. Ó o cara aí, o cara, o cara. Ó o cara pulou aí que não... Ah, velho. Vai, Vini. Agora que eu ia reviver de novo. Ó Lua, ó Lua, se tu não quer cair, tu vai ter que brilhar, velho. Bora, rapaziada. Valeu, até o próximo videozinho e vamo que vamo.